no curso de verão. Nós vamos ter uma música agora e logo em seguida nós iniciaremos com a celebração. 42 Louvado seja o Criador Pela sua inspiração Louvado seja o Criador Por toda a sua criação Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Este mundo preparastes para nós com muito amor Haja luz e houve luz e o mundo clareou Haja céu e haja terra, firmamento sustentou Terra e águas separadas, mar e continente se firmou Mas tudo isso é muito bom Agradeça ao Criador Mas tudo isso é muito bom Agradeça ao Criador Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Que a terra se verdeje, toda espécie vegetal Preparando o alimento para a espécie animal Dá semente e dá um fruto, cada qual com seu sabor Dois luzeiros colocaste dia e noite clareou Mas tudo isso é muito bom Agradeça ao Criador Mas tudo isso é muito bom Agradeça ao Criador Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Vermilhar de seres vivos pelas águas a nadar A visaladas no céu pode se multiplicar Que a terra se produza, senes vivos com fulgor Cada espécie que criaste pelo mundo se espalhou Mas tudo isso é muito bom, agradeça ao Criador Mas tudo isso é muito bom, agradeça ao Criador O que? Aleluia, aleluia, aleluia Dentre todas as criaturas, sua imagem nos criou Nos colocou na história e a nós se revelou Pra viver em harmonia, criatura e Criador Mulher e homens semelhantes, manifesta-se o amor Mas tudo isso é muito bom, agradeça ao Criador Mas tudo isso é muito bom, agradeça ao Criador Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia De novo Aleluia, 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 aleluia Nesta manhã, onde a gente tem a beleza da vida, a beleza do encontro, a beleza de todos nós fazermos parte desse grande mundo e parte da criação. Tem uma pessoa que no dia de ontem perdeu a irmã Caetana, né? Que foi muito tempo voluntária do curso de verão, ela perdeu a sua irmã. Então a gente também vai trazer para essa memória as pessoas que sofreram nesses dias por grandes perdas. Gostaria de convidar todos e todas que puderem ficar em pé nesse momento. Nosso momento de celebração é um momento bem curto e eu acho que dá para a gente permanecer em pé. Aqueles que podem, aqueles que não podem, fiquem sentados tranquilamente. O jeito que você fique feliz e possa celebrar, orar. A outra coisa que eu gostaria de pedir é que você abrisse já o cancioneiro na página 22 e deixasse ele dobradinho sobre o banco ou segurando. Página 22 e o cântico é 65, que nós vamos, em um determinado momento, nós vamos usar. No dia de hoje, como nós já falamos, cada dia a gente vai trazer para junto da gente pessoas de outras religiões, de outras tradições religiosas. E hoje nós vamos estar unidos a todas as religiões de matrizes africanas, que são milhares. Vamos pensar nessas pessoas que a gente conhece, que fazem parte dessa tradição religiosa que é tão grande e que tem a raiz na África. Vamos trazer para junto da gente todas as casas, todos os terreiros, todas as pessoas que vivenciam essa religião que está nesse mundo de irmãos construindo essa justiça, construindo a paz. também vamos trazer para junto da gente os jovens, principalmente os jovens dos quais nós lembramos ontem, os jovens da periferia, os jovens com sua alegria, sua dança, seu sofrimento, as suas e a sua dança. E aí vai, 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 vai. para celebrar, para vivenciar esse projeto maior de Deus. Bom dia, Mojubá, vamos todos hoje celebrar as nossas raízes, as raízes das tradições africanas, do culto aos orixás. Vamos lembrar do Canomlé, vamos lembrar da Umbanda, vamos lembrar dos tambores de mina, dos terreiros, das casas, dos espaços de axé, dos templos, da sociedade. O que nos une é maior do que nos separa. Vamos fazer memória o dia de ontem, em memória aos jovens exterminados, negros da periferia, em memória à juventude que foi às ruas, por uma defesa intransigente de direitos humanos, em memória e agradecimento a nossa terra, a nossa Mãe Terra. O que nos une é maior do que nos separa. O Senhor da Terra, o Senhor da Terra está entre nós. O Senhor da Terra está entre nós. O Senhor da Terra está entre nós. que cultuamos, orixá, que agradecemos, felizes para estar junto conosco, na cabaça que traz a cura, a resistência e nos livra de toda doença e de todo o mal, físico, psicológico e espiritual. O Senhor da Terra está entre nós. O cultuamos, orixá, que agradecemos, felizes. A cabaça, símbolo da Mãe Terra, símbolo da resistência, que nos livra de todas as doenças. O Senhor da Terra está entre nós. O Senhor da Terra está entre nós. O axé se espalhou. O axé se espalhou bem. Não haverá chamas no fundo dos rios. O axé se espalhou. O axé se espalhou bem. Não haverá doenças. As crianças não sofrerão. Porque o axé se espalhou. O axé se espalhou bem. Não haverá chamas no fundo dos rios. Porque o axé se espalhou. O axé se espalhou bem. Haverá amor, paz, justiça. O axé se espalhou bem. O axé se espalhou. O axé se espalhou bem. O axé se espalhou bem. Não haverá chamas no fundo dos rios. Não haverá sofrimento. Porque o axé se espalhou. O axé se espalhou bem. O axé se espalhou bem. O axé se espalhou bem. O axé se espalhou. O axé se espalhou bem. 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 É, 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 é. É, 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 é. Os clamores do povo de zumbi. Os clamores dos negros de palmares. Os clamores do povo de zumbi. Os clamores dos negros de palmares. Os clamores do povo de zumbi. Os clamores dos negros de palmares. Os clamores do povo de zumbi. Os clamores dos negros de palmares. Os clamores do povo de zumbi. Coração da terra. Coração do céu. Coração da gente. Coração deste afrocontinente. Vá tocando no peito do Brasil. 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 Os clamores dos negros de palmares. Os clamores do povo de zumbi. Os clamores dos negros de palmares. Os clamores do povo de zumbi. O clamores dos negros de palmares. Um clamor na terra. Um clamor no céu. Um clamor da gente. Um clamor da memória comovente. Despertando a história do Brasil. Despertando a história do Brasil. Ei! Uh! 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 Ô 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 Os clamores do povo de Zumbi, os clamores dos negros de Palmar, e os clamores do povo de Zumbi. Os clamores dos negros de Palmar, e os clamores do povo de Zumbi. Uma flor na terra, uma flor no céu, uma flor semente, com as cores e as chés da negra gente. Perfumando o futuro do Brasil, perfumando o futuro do Brasil. Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Os tambores dos negros de Palmar e os tambores do povo de Zumbi Enquanto que a assessora está chegando, a gente vai passar já algumas informações do dia de hoje Vamos buscando os nossos lugares O povo que está chegando agora Lembra que aqui tem muitos lugares Os lugares preferidos do povo que vem para o teatro Que são essa fileira aqui Quando a gente vai comprar peça aqui para o Tuca A gente vai comprar o ingresso aqui para as peças Dificilmente tem uma cadeira aqui Logo que abre o dia da peça, né? Todos estão lotados E só para vocês saberem Olha, escuta uma coisa importante aí que vocês vão descobrir Ali, Patrick, fica em pé Fica em pé É perigoso eu saber o nome do povo, né? Ali onde está o Patrick, aquela fileira ali Se tem alguma autoridade que vem para o evento do Tuca Fica naquela fileira Nunca além daquela fileira Naquela fileira Só para vocês saberem Esse espaço aqui é o espaço privilegiado Claro, claro Então, olha Muita atenção agora que eu tenho um recado muito importante Vamos lá? Quem está conversando perto da gente, nós vamos A gente pede para as pessoas que estão lá no fundo Virem para frente Nunca sentar onde que tem as marcas Vamos conservar isso Ontem nós tivemos uma pequena demora No restaurante Então vamos encaminhar alguma coisa Para ajudar a gente hoje A não ficar tanto tempo em pé E também poder nos divertir um pouco No forró Ou a descansar Ou bater papo Ou ir na feirinha Que hoje tem feirinhas também Hoje tem livros Lavenda e alguns artesanatos Então é o seguinte Primeiro que a tenda que está Para iniciar No primeiro horário Chega no horário E assim por diante Os outros vão acabar também Tendo o horário correto Quando nós conversamos no restaurante A gente pediu que ele servisse só A parte da carne Porque restaurante nenhum Que é bandejão Deixa tudo muito livre Geralmente eles servem isso E Porque o ano passado A turma disse Que as pessoas Colocavam muito arroz Muito feijão Algumas pessoas Preferiam servir Para não jogar comida fora Eu acho que a gente Nós do curso de verão Não podemos De jeito nenhum Jogar comida fora Princípios nossos Princípios nossos Concha Concha devagar Põe um pouquinho De feijão Aí depois pensa Se põe mais arroz Ou põe menos Aí pega outra vez E aí a fila vai ficando Para trás Então eu fiz o seguinte Combinado Porque não vai dar Para ter Um outro aparador Não vai dar Porque o restaurante Está passando Por mudança E eles não têm espaço Vocês podem perceber Alguns dos monitores Eram falar para mim Olha, seria bom Aquele espaço Que está livre Colocar a mesa De ser As mesas lá Para ficar mais Espaçosa Mas só Que eles colocaram As mesas Daquele jeito Porque naquele espaço Que está sem nada Vai a mesa De servir lá A partir de amanhã Ou depois Porque vai entrar Tapume Para fazer A reforma Da cozinha É também Um momento Que a universidade Tem para fazer Essas reformas E nós Vivemos E convivemos Com a reforma Todos os anos Um ano É da sala Outro ano É não sei do que Dos banheiros Outro ano Então esse ano É o ano Da cozinha Né Então Se é para o bem De todos A gente Vai junto E participa Desse sofrimento Então hoje Vai servir O arroz e feijão E você pode dizer Olha Basta Põe menos Porque eles acham Que adianta Um pouquinho mais Vamos tentar Fazer esse teste E vamos Assim E a outra coisa Também Quando vocês Servem as coisas Lá tem um lugar Para o tempero Que fica mais distante Foi outra coisa Que a gente pediu Para colocar Pode pôr o tempero Que você quer No tempo Que você quer Porque aí a fila Flui E as pessoas Que vão almoçando Também vão deixando Espaço E vão para o forró Né? O povo da música Sumiu Mas acho que eles Foram tomar café Porque chegaram de madrugada Então Vão para o forró Correto? E eu ouvi-se E veste Agora Tem gente Também Que vai para o forró E vem só Depois das duas e meia Almoçar Duas horas Encerra o almoço Então quem vai para o forró Fica esperto também Para não ficar Sem almoçar Certo? Então hoje vai Abrir também Os outros espaços Da Praça de alimentação Tem outras opções Mas só que você lembra Que a opção De um almoço integral É Lá no restaurante O outro Você vai pagar O preço Que está lá Marcado Lógico Que eles vão receber O teu ticket Então Deu aquele ticket Que você vai ter De acrescentar Alguma coisa Então observa Primeiro os preços Para saber Sobre o seu ticket E se vale ou não Então encerrado Sobre o almoço Maria Ângela Então como eu tinha dito Que cada dia Ia ter alguém Da coordenação Aqui Nesse trabalho E esses dois dias Que nós temos agora Hoje e amanhã Quem vai estar Nessa coordenação Da assessoria Acompanhando um pouquinho A assessoria É a Maria Ângela Bom dia Bom dia Bom Está aqui em cima Eu só estava Esses dias No Caracrachá 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 internautas queridos, que estão em sintonia aqui, curso de verão, o 27º curso de verão, Juventude em Foco por Políticas Públicas Inclusivas, em Trabalho, Educação e Cultura. Daqui a pouquinho a Regina está chegando diretamente do Rio de Janeiro, ela teve que vir de manhã, então está chegando já, e daqui a pouco ela vai nos introduzir na questão da juventude, fazer um panorama dessa variedade que é a juventude, trazendo todo o componente histórico de quem é essa juventude. Enquanto isso, ela está chegando, nós temos hoje aqui uma pessoa que a gente ama de coração, e temos a grata alegria de estar conosco, Dom José Luiz Bertanha, que é de registro e que acompanha a SEBs, as Comunidades Eclesiais de Básica, que já está aí, as portas do Inter Eclesial. Vem aqui, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Um bom dia para todos. Registro! Ai, ó, registro! Todos os anos nós temos um grupo participando do curso de verão, depois eles levam essa mensagem para o curso de inverno dentro da diocese, cada ano dentro de uma comunidade paroquial. Então, os nossos seis, sete jovens que estão aqui, estão ouvindo, estão recebendo, estão partilhando junto com vocês, mas eles têm um compromisso daí, no mês de julho, de levar para os cem, cento e vinte jovens da nossa própria diocese de registro. Registro é uma terra abençoada, das montanhas, do verde, do estado de São Paulo e das águas. Encravado ali entre Santos e a divisa do Paraná, não é? Então, quando vocês passarem entre São Paulo e Curitiba, vocês vão ver registro coberto do verde, não é? E do nosso bom povo. Nós cantamos aqui o zumbi, lá na nossa diocese de registro, nós temos mais ou menos 40 comunidades quilombolas. quilombolas do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, é a diocese que tem mais quilombolas. Nossa gente bonita, nossa gente sofrida, mas nossa gente que quer construir a história. É bonito isso, não é? E também a nossa igreja. Eu quero saudar todos os assessores desse curso de verão, não é? Agradecer o esforço que o padre Bioso fez nesses 27 anos, de oferecer sempre uma oportunidade e levar uma reflexão para frente, principalmente com os jovens, mas também com religiosos, religiosas, padres, irmãs e também nossos irmãos evangélicos e pentecostais, todos que participam ou abrem suas casas para acolher, então, os participantes desse curso. Parabéns que vocês estão aqui, pela sua comunidade, lá de longe, de onde você veio. Aproveite bastante esses dias, porque é uma grande oportunidade de estarem juntos, partilhando, então, as políticas públicas para o bem da nossa juventude. E, nesses três anos, então, o CESEP, aqui, que organiza o curso de verão, com outras entidades, estão se dedicando e se debruçando em cima dos jovens. No ano passado, foi mais voltado para o mundo das comunicações. Depois, nós tivemos, então, no curso de verão, depois, a campanha da fraternidade, sobre fraternidade e juventude. Foi o ano da juventude. No mês de junho, aquele clamor no Brasil inteiro, para mudanças no Brasil. Se tem dinheiro para os estádios, tem dinheiro para a saúde. Se tem dinheiro para os estádios e grandes promoções de esporte, deve ter dinheiro para, também, favorecer o estudo da juventude. E, se tem dinheiro para a corrupção, deve ter dinheiro, também, para preparar os jovens para o mundo do trabalho. Então, vejam como é importante essa consciência, esse clamor que teve e que mexeu com o Brasil inteiro. E, logo em seguida, o grande encontro da jornada mundial da juventude, com o Papa Francisco. E ele falou, olha, com o diálogo, nós vamos entender. Neste mundo plural, que muita gente vai para lá, para cá e estão vindo e indo. O diálogo é o melhor caminho para as pessoas se encontrarem e a sociedade também encontrar um caminho novo. Então, foi muito bonito o diálogo do Papa com a juventude do Brasil, o Papa com a juventude dos cinco continentes. Foi maravilhoso no Rio. E, na praia, pode-se falar de coisas sérias. Encontro de partilha de vida, né? De esperança, de amor, de paz, né? Falar das coisas de Deus. E o Papa conseguiu, então, aglutinar os três milhões de jovens do Brasil e do mundo, que estavam no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Que bom, né? E ele deixou tantas mensagens bonitas para nós, principalmente incentivando os jovens fazerem da igreja um rosto jovem. Então, é importante isto. E, este ano, então, as políticas públicas, né? Que nós queremos que atinja os nossos jovens e ajude os jovens a se prepararem para o seu futuro. Eu estou muito contente de poder estar aqui esta manhã. Porque eu estou indo para o grande encontro da SEBES em Crato, Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. E que tem o tema de estudo, justiça e profecia, no campo e na cidade. Romeiros e Romeiras, né? De todos os lugares do Brasil e também da América Latina. Vamos nos reunir na terra do padre Ibiapina e também do padre Cícero, né? No semiárido. O décimo segundo inter-eclisial foi em Porto Velho, em Rondônia, na grande Amazônia. Para despertar o Brasil e América Latina para a importância que tem a Amazônia. Agora, vamos para o nordeste, para o semiárido. Embora onde nós vamos fazer o encontro, é o lugar mais bonito do verde do estado do Ceará e também do nordeste. Porque o padre Cícero, ele falava, plantem árvores, cuidem do verde, põem semente na terra. É importante tudo isso daí. Então, os dois grandes personagens de um mundo de justiça e dois grandes profetas, padre Cícero e padre Ibiapina. Este segundo, padre Ibiapina, ele foi juiz antes de partir para o sacerdócio. Ele fez a experiência de ser juiz, um grande acadêmico do nordeste. Depois, ele se tornou sacerdote e foi para o meio dos pobres. Aí, lutar em favor dos excluídos. E o padre Cícero, ele, no caldeirão do vale do Ariri, ele fez então, comprou uma grande gleba de terra, que é o verde hoje do Ceará. Então, ele levava todos os pobres lá. Todos vão ter o que comer. Então, o padre Cícero, com os beatos e beatas, assim chamados, porque rezadores. O primeiro objetivo era rezar. Segundo, vida comunitária. Terceiro, trabalho comunitário. E assim que o padre Cícero foi plantando um novo sistema. E aí, aquilo chegou nos militares, né? E eles foram lá e destruíram o caldeirão do Ariri, né? Porque achavam que aquilo era comunismo. Mas era um novo sistema. Tem comida para todos, tem trabalho para todos e todos podem viver com dignidade e com liberdade. Então, todos que chegavam para o padre Cícero, ele falava, vai lá com o Beato Lourenço, com aqueles lá. E naquela comunidade, vocês vão poder trabalhar, ter seu chão para pisar e vão ser irmãos uns dos outros. E com esses três grandes objetivos, ele estava implantando um novo sistema de vida. É possível viver de maneira comunitária, como filhos e filhas de Deus, na verdadeira liberdade, né? E trabalhando juntos e tendo o que comer. Então, agora nós estamos nesta... Amanhã vai começar lá em Crato, Juazeiro. E vai até sábado. A grande reflexão em cima de justiça e profecia no campo e na cidade. Nós queremos rezar por vocês que estão aqui. E peço que vocês rezem por nós que estamos lá também como igreja de Jesus Cristo. Fazendo a grande reflexão em cima do semiárido. Bom curso de verão para vocês. Aproveite o máximo esses dias e que Deus abençoe cada um de vocês, junto aos assessores e à iniciativa do curso de verão. Muito obrigado. Nós que agradecemos... Nós que agradecemos transmitindo aqui direto do Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, vamos, o curso de verão, o 17º curso de verão, certamente rezar para que tudo dê certo num inter-eclesial lá em Crato. Nós temos também uma carta que nos foi enviada do presidente do CESEP, o padre Benedito Ferraro. Uma carta carinhosa que a gente vai ler para vocês, para a gente depois, em seguida, assistir um filme que fala sobre as tribos urbanas. Afinal de contas, a gente está falando de políticas públicas, também na parte da cultura. E esse vídeo vai trazer exatamente toda essa vivência da juventude ligada à cultura e ao lazer, que é uma forma da juventude poder conviver e ela poder vivenciar todas essas questões através da arte. A arte nos faz ir longe, viajar. A juventude e nós que já passamos da juventude também, né? Então, vamos lá. Caras companheiras e caros companheiros, paz e bem. Com o tema Juventude em Foco, por políticas públicas inclusivas em trabalho, educação e cultura, o 27º curso de verão do CESEP procura contribuir na compreensão das manifestações de rua como um dos grandes acontecimentos de 2013. Por um lado, vistas como a grande surpresa, mas, por outro, entendidas como grande desafio em termos da construção de um projeto de país economicamente justo, politicamente democrático, socialmente igualitário e ecologicamente sustentável. Se olhadas com os olhos da fé, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem, podemos compreendê-las como a ação do Espírito que impulsiona a história para um patamar de maior justiça social, fazendo a passagem de direitos legítimos para direitos legais e se tornarem reais. Ou, na expressão de Regina Novaes, uma oportunidade para que se diminua o fosso entre a existência de direitos e sua vigência entre o país legal e o país real. Como nos recorda Márcio Poshman, a força de uma nação assenta-se, em geral, sobre a juventude. Isto requer que os jovens sejam protagonistas da mudança. Como nos relata o Papa Francisco, os jovens têm de sair, têm de se fazer valer, os jovens têm de sair à luta pelos valores. Esta é uma das razões do tema do curso de verão deste ano. A construção de políticas públicas de transporte, trabalho, moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, segurança. Ou seja, assumir a cidade como um grande patrimônio construído histórica e socialmente e que seja apropriado de forma igualitária por todas as pessoas. Este é o grande desafio que as manifestações de rua nos deixaram. Para isto, devemos contar com a ousadia e criatividade dos jovens e com a sabedoria dos idosos num diálogo construtivo. que este tempo de reflexão, de troca de saberes que vocês vão fazer nesses dias, possam contribuir para a fecundação de alternativa que nos ajudem no reconhecimento de todas as pessoas em seus direitos fundamentais. não podemos, não podendo estar pessoalmente no início do curso de verão, por estar viajando para Juazeiro do Norte, Ceará, terra de Prade Cícero, ele foi ao Intereclesial, né? Onde será realizado o 13º Intereclesial da SEBES, desejo que reine entre vocês um espírito de fraternidade e sororidade e que estes dias sejam abençoados pela força do Espírito Santo. Um abraço fraterno, Benedito Ferraro, presidente do SEDEP. Agora a gente vai ver o vídeo, é um pequeno vídeo, das tribos urbanas. Talvez muitos de vocês vão se identificar com o que vai aparecer aí, né? Nós estamos aqui diretamente do Tuca, do Teatro da Pontifícia Universidade Católica, no 27º curso de verão. E vamos trazer agora um vídeo sobre tribos urbanas. Aproveitem, né? Relaxem, mas não é para gozar, é só para aproveitar. Problemas técnicos, aguardem um minutinho. É para relaxar daqui a pouco. Ficou todo mundo excitado, né? É só falar disso. Como o Silto falou ontem, se preparem para o ano que vem. Se eu estou dizendo que é para todo mundo ficar tranquilo, relaxar e gozar, também pode. O ano que vem a gente vai ter um tema muito saboroso, né? Vocês vão ver só. Eu já estou fazendo a propaganda do ano que vem. Aguardem. Meu Deus. Meu Deus. Cadê a luz lá? Quem vai desligar a luz lá? Não vai desligar a luz lá. Enquanto a questão técnica vai ser resolvida, peguem o livro de vocês na página 39. Vai lá. Todo mundo pega o livro. É uma oportunidade da gente dar uma olhada e já ficar aquecido para a fala da Regina daqui a pouco. Talvez pessoas não tiveram tempo ainda de ler o livro. A gente pode abrir o livro na página 39. Vamos lá. Regina daqui a pouco. Regina está no trânsito de São Paulo. Houve um acidente e ela está no táxi. Já está chegando. Então, Regina vai falar para nós daqui a pouco sobre juventude, políticas públicas, conquistas e controvérsias. Ela fala logo no primeiro capítulo que os direitos da juventude e as políticas públicas sempre vai fazer com que a gente pense em quê? No que a sociedade precisa, que ela chama de demanda da sociedade. Vocês viram que a carta que o Benedito Ferraro nos trouxe tinha um rol de questões que vai vir o vídeo. Vamos fazer uma força de pensamento para que ele funcione. Deu? É só vai apagar a luz agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vê um micado na rua, para uma pessoa é só micada. Para a gente não. É um obstáculo para uma lifecate, um banco que é para tentar fazer uma prática. Para a gente não. para nenhum memorizar. A gente não. A gente não. A gente não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto